Hoje, na novela Carinha de Anjo. Faça de coração. Nossa, esse milkshake tá bom mesmo. E se precisar, é só chamar. Minha mãe fazia igualzinho a esse, sabia? Tô bem prestinho. Cassandra, pegar o dinheiro do seu pai pra pagar um psicólogo que você não vai. Vamos lá que a Cecília tá te esperando na sala. Rogério, me escuta. Deixa eu terminar de falar até o final. Hoje, 8h30 da noite. Carinha de Anjo.